Oi, tudo bem? Você sabe quais são os tipos de recrutamento que existem? O meu nome é Alessandro, sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Fica por aí que o tema do vídeo de hoje é esse. E aí, tudo bom? Eu sou Alessandro, como eu falei ali no início do vídeo, e a proposta do conteúdo desse vídeo de hoje é explicar para você quais são os tipos de recrutamento que existem. A proposta desse vídeo surgiu depois de uma pesquisa que eu acabei fazendo na internet, bem rapidinho, e eu percebi que ainda existem algumas pessoas que não sabem quais são os tipos de recrutamento que existem e como que pode ser feito esses recrutamentos, como que esses recrutamentos podem trazer vantagens ou desvantagens, dependendo do tipo que você escolhe aí na sua organização. Antes da gente começar com um papo propriamente dito, com o assunto, com o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso seja seu primeiro acesso nesse vídeo. Toda semana aqui no RH Academy vai ter um vídeo novo falando sobre gestão de pessoas. E também, se você já é assinante aqui do canal, já deixa o seu like, o seu joinha aí, que é bastante importante, é muito importante para ajudar o canal a crescer, a se desenvolver e para que outras pessoas também encontrem esse conteúdo sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas na internet. Beleza? Vamos lá. Eu tenho minha roteirinha aqui. Então, quais são os tipos de recrutamento que existem? Existem, basicamente, três tipos de recrutamento. O recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Aí você já deve ter tido, já agora, já acendeu uma luzinha na sua cabeça, que os próprios nomes dos recrutamentos já dão ao entender o que se faz em cada um deles e quem é o foco de cada um desse recrutamento, qual é o foco deles. Mas vamos lá. Então, o recrutamento interno é toda a oportunidade de crescimento que é divulgada internamente, ou seja, apenas para as pessoas que já fazem parte da organização. Um exemplo disso, um cargo federal que você precisa ter um concurso público para entrar. Então, você vai entrar num cargo inicial e todo o seu plano de carreira, o desenvolvimento de carreira dentro desse escopo aí, desse cargo, vai ser feito único e exclusivamente através das pessoas que já fazem parte da base de empregados, de funcionários públicos aí desse local. Você dificilmente vai conseguir entrar já num cargo de nível intermediário sem ter entrado no nível médio aí, aliás, no nível inicial, num concurso público. Ou seja, então, o recrutamento interno é quando existe uma oportunidade que é divulgada apenas para as pessoas que já fazem parte da organização. Só quem já é empregado, quem já é funcionário, quem já faz parte aí da organização, pode se candidatar a essa vaga. O objetivo dele é tornar o processo de recrutamento mais rápido, em teoria mais simples, porque as pessoas já estão disponíveis, elas já estão empregadas na organização, você não vai ter todo aí o processo de contratação. E a ideia também é criar uma cultura de oportunidade de crescimento dentro aí da sua organização. Isso é um fator bem importante que as pessoas levam em conta na hora de escolher uma organização para enviar currículo, para trabalhar, para se candidatar a alguma vaga, é saber se existem oportunidades de crescimento aí nessa organização. Então, o recrutamento interno é exclusivamente para as pessoas que já trabalham na organização. Beleza? O recrutamento externo, que é o segundo tipo de recrutamento que existe, é quando a organização busca no mercado de trabalho profissionais com o perfil que ela precisa. Nesse caso, ela vai sempre buscar pessoas que não são empregadas da organização, que estão externamente, externas à empresa. Essas pessoas podem estar no mercado de trabalho, ou seja, em busca de recolocação profissional, desempregadas, ou ainda, essas pessoas já podem estar trabalhando numa outra organização, de repente, num concorrente, alguma coisa assim. E, através do recrutamento externo, a empresa vai acessar esses profissionais que querem modificar aí de emprego, de organização, etc. E vai dizer, ó, estou com o cargo aberto aqui, né? Você quer enviar o seu currículo? Envia aí para o endereço XYZ, né? E aí a gente vai avaliar o seu currículo e chamar para um processo de entrevista, um processo de seleção, né? E etc. Uma boa alternativa para se fazer um bom recrutamento externo é utilizar, às vezes, a ajuda de assessorias, consultorias em recrutamento e seleção e de headhunters. Headhunter é aquele profissional que é especializado em contratar pessoas com um perfil muito específico. Quer dizer, você não vai contratar um headhunter, sei lá, para uma vendedora de varejo, né? Um caixa de supermercado, porque o custo desse profissional do headhunter é bem mais alto. Agora, se você tem um cargo gerencial, um cargo de vice-presidência, um cargo de diretoria, que a especificidade desse cargo e da atuação, ela é, assim, bem grande, o nível de exigência é grande, assim, é muito difícil de achar pessoas através de um recrutamento externo comum, talvez o headhunter seja uma boa opção para você conseguir achar o profissional que você precisa para a sua organização. Então, ele vai ser, aí, às vezes, até uma ponte, né, entre as pessoas. Até porque, se esse cara já está no mercado de headhunter, né, ele já tem contato com uma série de pessoas, com uma série de organizações. Então, ele vai fazer o link, aí, né, entre isso tudo, para que isso se encaixe e você, aí, consiga ter o candidato, o melhor candidato para a sua necessidade. E o terceiro e último tipo de recrutamento que existe é o recrutamento misto. Já dá para ter mais ou menos uma ideia. Quando a empresa ou quando a organização mescla o recrutamento interno e o recrutamento externo para conseguir atingir uma maior base de candidatos para o processo seletivo. Nesse caso, a oportunidade é divulgada tanto internamente, para quem já é empregado na empresa, quanto externamente, para quem está desempregado, está no mercado de trabalho, está em busca de recolocação profissional. Todos esses candidatos, aí, vão cair, entre aspas, num funil, né, em que você vai, a pessoa vai enviando o currículo, vai enviando o currículo, seja interno, seja externo, você vai recebendo o currículo, e, a partir disso, a organização ou a pessoa que está conduzindo esse processo vai fazer a análise desses currículos para decidir quem vai chamar para o processo de seleção ou não. Nesse caso, não é regra, tá? Não é regra que, ah, só porque eu já estou trabalhando na empresa, eu vou enviar o currículo e é garantido que eu vou participar do processo seletivo, ou é garantido que eu vou ser promovido. Não. No recrutamento misto, a ideia é justamente essa, é tentar avaliar, ver o que eu tenho internamente, o que tem externamente, para tentar casar, né, no máximo possível aquilo, para aquilo que eu preciso, né, aquilo que a organização precisa. Então, isso é um cuidado aí que você precisa ter também na hora de fazer esse recrutamento misto, porque, sim, você pode gerar descontentamento para quem já é o seu empregado, né, para quem já faz parte da sua organização. As pessoas criam uma expectativa achando que vão ser promovidas, vão ser efetivadas simplesmente pelo fato de já estarem ali, né, de já serem empregadas, e não pelo fato de estarem se qualificando, de terem bons resultados, de terem comprometimento, enfim, né, atendimento às metas, política da empresa, etc, etc, etc. Então, essas questões comportamentais, às vezes, são deixadas de lado. Certo? Recapitulando, então, os tipos de recrutamento que existem são três, recrutamento interno é quando eu divulgo apenas para quem já trabalha na minha organização, recrutamento externo é quando eu vou buscar no mercado de trabalho, ou em empresas concorrentes, ou em outras empresas candidatas, não divulgo internamente, e recrutamento misto é quando eu divulgo nos dois canais, interno e externo. Qual que é o tipo de recrutamento que você vai usar? Depende do tamanho da sua empresa, do nicho da sua empresa, do seu interesse, da sua disponibilidade, e da estratégia de recrutamento que você vai fazer. Se você quer promover, promover uma cultura, digamos assim, de promoção de pessoas, que você dá oportunidade, prefira recrutamento interno. Se você quer buscar oxigenar a equipe, trazer conhecimentos novos, trazer uma visão nova do mercado de trabalho, de outro concorrente, ou de outra área, faça recrutamento externo. Se você quer avaliar quais são as suas melhores opções, utilize as duas, recrutamento externo e interno. Se a sua empresa é muito grande, você tem uma boa base de candidatos, internamente, para atender as suas necessidades. Se a sua empresa é muito pequena, dificilmente você vai ter uma base de candidatos, já de empregados, para realizar essa promoção, essa captação de mão de obra qualificada, pessoas qualificadas internamente. Então, você vai ter que mesclar isso aí. Tudo depende do que você precisa, do tamanho do seu negócio, da sua realidade, do seu mercado, etc, 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 de onde você está no mundo, geograficamente falando. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa o seu curtir, deixa o seu gostei, ele ajuda muito o canal a crescer. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve já. Toda semana tem sempre um vídeo novo falando sobre gestão de pessoas. Meu nome é Alessandro, sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui no RH Academy. Até a semana que vem. Tchau!